Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Cyberpunk 2077, sim! Esqueminha, maroto, malandro, pra você ficar milionário no Cyberpunk, tá? Milionário, muito rico! Recomendo você fazer isso? Não, por que eu não recomendo? Porque você tira toda a graça do jogo, toda a graça do jogo vai embora. Cyberpunk é um jogo que a vibe dele é essa parada do dinheiro, é você fazer conquistas, as missões secundárias dão muito dinheiro e pagam bem, você não precisa quebrar o jogo pra ficar rico nele. Mas o meu trabalho aqui é informar, e não julgar. Diz um moleque que entrou na minha live e falou que esse jogo é uma bosta, porque não é que nem no GTA que dá pra spawnar um Hydra no meio da rua. De fato, né? A ideia realmente não é essa, você spawnar o Hydra no meio da rua. Mas enfim, cada um com sua vontade, certo? Meu amigo, olha o Family Friendly. Tá, vamos lá. Cyberpunk 2077, quer ficar rico? Faça isso. Muito rico? Faça isso. Você vai vir aqui nessa região do mapa, na região central do mapa, tá? Da Torre Arasaka aqui, ó. É center, né? Centro da cidade, esse dá o zoom, tá vendo aqui, ó? Aqui na região Arasaka, e você vai vir pra esse TPzinho aqui, ó, da Torre Arasaka, tá? Eu não tô usando o meu personagem da live pra fazer isso, e eu já salvei antes pra não cair nisso, né? Você vai vir pra esse Fast Travel, ok? Esse Fast Travel vai te deixar aqui. Você vai dar as costas pra ele, ok? Virar pra esquerda e correr, tá? E aí você vai vir pra cá. E aí vai ter uma escada aqui, ó. Escadinha aqui pro subsolo. E aí você vai descer nessa saída do subsolo. E aí você vai virar aqui. E aí você vai vir correndo, 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 correndo. Vai seguir mais. Vai passar por aquela entrada. Correndo, correndo, correndo. Só aqui, ó. Tô fazendo passo a passo, hein, manos? De novo. Não acho que vocês devam fazer, tá? Mas tá aí. Aliás, no The Witcher, tinha uma época que dava pra quebrar o jogo e ficar rico no The Witcher. E aí a CD Projekt foi lá e fez uma atualização no jogo. Quando você fazia isso, apareceu um demônio gigante e te matava. Então eu sei que eles vão arrumar de maneira criativa em breve isso aqui, tá bom? Enfim, vamos que vamos. Você vai chegar nesse lugar aqui com várias vending machines, tá vendo? Máquinas de venda, essas máquinas de refrigerantinho de venda. É isso que você vai chegar nesse pico aqui, certo? Chegou nesse pico, senhoras e senhores. Vocês vão, nas maquininhas, comprar latinhas. Então, por exemplo, nessa máquina aqui, compra a amarela, tá? Eu testei com esses. Custa 10 cada uma, tá? Então só vamos ver meu dinheirinho. Tocou 84.283, tá? E aí você vai apertar o botão de comprar muito rapidamente aqui, até a máquina secar. Aí você vai de novo na amarelinha, sempre na mesma, tá? Outra amarelinha. Cuidado porque alguns ficam no chão e tal. Tem que pegar tudo. Não vacila. Outra amarelinha. Sold out. Zeramos essa máquina. Aí você vai pra próxima. Aí pega todas as amarelinhas. Ó, essa máquina aqui tava como? Recheadíssima. Recheadíssima, senhores. Ô, louco. Peraí, essa aqui eu acho que... Ah, essa agarrou. Caralho. Às vezes elas travam. Beleza, mas deu sold out. Eu estou com medo de ter ficado preso lá dentro e não ter vindo pro meu inventário, mas tudo bem. De novo. Vamos indo. Vai indo, mano. Vai pegando. Ele vai pegando no chão os negócios. Nananã. Fechou? Tem que ir pegando. E tananã. Como eu tô apertando o F muito rápido, ele já tá, tipo, derrubando e pegando a latinha, tá? Mais trezentinhos e setenta. Pega as maquininhas. Eu vou só fazer um pouquinho, eu não vou fazer muito não, tá? Você pode fazer isso com todas as máquinas que estão aqui na região, tá? Tem muita máquina aí na região, certo? Mano, economia... É... Equilibrar a economia de jogo é muito difícil. É muito difícil. Ainda mais num jogo desse tamanho. Eu sei porque na época que a gente tentou equilibrar a economia do GTA Roleplay lá, que não tinha uma base feita, que a gente queria fazer um servidor focado em gameplay e tal, mano, era muito difícil. Porque a gente não conseguia equilibrar nunca a economia do bagulho. Beleza? Bom, vocês viram ali, eu tava com oitenta e pouco de dinheiro, não tava mais caindo nada. Tô com oitenta e dois agora, show. Você vai na sua mochila e vai procurar a latinha que você comprou. A gente comprou aqui, ó, cento e sessenta e duas latinhas da Nicola Amarela, certo? Vai apertar desmontar nela, vai aparecer o menu de quantidade e você vai desmontar todas. Agora eu olho pros meus componentes comuns, tá? Essa minha build, ela já pega muito desses componentes comuns, porque eu sempre que eu pego um item, eu já desmonto ele, quando é um item, quando é tralha. Mas tudo bem, eu tô com mil novecentos e oitenta e dois. Agora que eu desmontei ele, eu fui pra três mil e trinta e cinco componentes comuns e novecentos e vinte e sete dos componentes verdinhos, fechou? Essa aqui é a parte número um do serviço. Se você vai fazer isso, você pode fazer isso em todas. Se você for fazer nessa maquininha, faz com a latinha amarela. Se você for fazer nessa maquininha aqui, você pode fazer... Ué, essa aqui é a verde. Faz na verde, tá? Mesma coisa, ó, latinhas verdes. Aí você vai apertar aqui, vai no inventário, mochila. A latinha verde tá aqui, sete. Você vai segurar Z, você vai desfazer todas elas. De três mil e trinta e cinco, nove, dois, sete. Eu fui pra três mil e oitenta, nove, quatro, oito com uma máquina, ok? E é óbvio que você vai gastar um dinheirinho com isso aí. Então eu comprei aí dez por latinha, mano. A gente gastou cento e sessenta mil. Mano, gastamos uns dois mil. Você pode gastar o quanto de dinheiro você tiver, certo? Aí você vai voltar pro Fast Travel, que tá ali. E você vai procurar agora uma loja específica pra vender essa bagaça, tá? Deixa eu ir lá pro Fast Travel. E a loja que você quer achar pra vender isso é o famoso... Essa lojinha aqui, ó. É a lojinha de tralha, tá? Em português. Essa é a loja que você quer passar. Eu marquei aquele ponto ali. Tem um Fast Travel... Eu nem vi se tem Fast Travel lá perto. Tem um Fast Travel aqui perto, beleza. Acho que é mais perto. Tudo bem, vamos lá. Você vai chegar naquela lojinha. Essa lojinha é boa porque ela também vende os hacks, tá? Daqueles hackzinhos da cabeça. Essa aqui, o seu cyberdeck. Então você... Isso aqui pra build de hack, no final das contas, vai ser ainda mais prático. Quem tá montando tá ligado em como é que é o esquema, certo? O quanto você investir de dinheiro, você vai multiplicar nessa brincadeira, tá? E aí a gente vai pegar aqui o Fast Travel. A gente vai jogar pra lojinha que a gente quer, que no caso é essa aqui, que tá bem perto desse DP. Coisa rápida. E agora quando você chegar ali, você vai fazer a venda. Qual que é a parte difícil desse método? Os vendedores, até porque é uma das maneiras que a CD Projekt protege o game, eles têm uma quantidade limitada de dinheiro. Então você não consegue vender tudo nesses caras, né? Então você vai ter que ficar procurando esses vendedores. Só que, obviamente, que eles repõem o dinheiro com o tempo também. Então assim, por uma parte é um limitador, por outra parte meio que não. E eles também vendem produtos, enfim. Então você pode trocar. Você pode chegar aqui no vendedor de tralhas. Posso dar uma olhada? Beleza. E aí você vai em vender. Você vai procurar a sua... Não, é o seu lado. Você vai clicar em todos os seus itens. Você vai procurar os componentes comuns, ou os verdinhos. Eu vou de comum só. Lembra que eu tinha mil, fui pra quatro mil agora? Cadê os meus componentes? Ah, componente verdinho tá aqui. Componente roxinho. Ué, eu não tô achando meus componentes comuns. Eu sou sério. Aqui. Três mil e oitenta componentes comuns, certo? Você vai clicar pra vender, ele vai te mandar selecionar a quantidade. Se você vender os três mil e oitenta que você tem, você já vai fazer quinze mil, tá? Vocês viram que eu fiz isso aqui? Eu não cortei, eu tô numa só. Isso aqui eu tô levando até dez minutos. Se você vender os três mil, você vai tirar quinze K. Ela não tem quinze K, ela tem nove mil, tá? Então, eu já não daria pra vender tudo nela. E eu fiz isso só indo em uma sequência de máquina e dando aquela voltinha rápida, tá? Então, vamos lá. Eu não vou vender todos, porque no final das contas ela não tem dinheiro. Eu vou secar o dinheiro dela aqui, já venderam mil e setecentos. Ganhei oito K. Já multipliquei o meu dinheiro. Posso recomprar o negócio, mas não faz nem sentido eu recomprar. O que faz sentido, na verdade, é eu comprar as coisas dela, que ela tiver pra oferecer, certo? No caso, ela tinha ali componente lendário e eu quero ele. Esses componentes de item lendário, cada um custa mil. Você vai nela. Eu já vou aproveitar que eu desbugo o meu personagem, né? Que já ganhou um dinheiro aí. Ah, me compro tanto de componente lendário que você quer, por exemplo. O seu dinheiro volta pra ela. Você pode fazer isso, mano, quantas vezes você quiser. Seja pra adquirir componente lendário, seja pra adquirir componente de melhoria épica, ou pra adquirir componente de item épico. Independente do que você quiser, você adquire rapidão. Você volta lá pro negócio. Você faz isso infinitas vezes. Você fica milionário no game. Recomendo você fazer? Não. Tá? Mas tá aí. Por falta de informação, não foi. Se às vezes quer testar alguma coisa específica no jogo, ou sei lá. Você faz esse esquema. Eu, por exemplo, meu personagem é de criação. Então, com isso aqui eu poderia criar uma... A granada do Ozob. Criar a granada do Ozob aqui, ó. Vou criar uma espada lendária agora também. Ah, não tenho os roxinhos. Precisa fazer isso pra pegar a coisa roxinha. Mas enfim. Criei a granada do Ozob. Tá no meu inventário. Vou pegar aqui a granadinha. Cadê a granadinha aqui, ó? Nariz do Ozob. Aí, ó. Estamos com a granadinha massa do game. Matamos todo mundo. O bagulho é louco. De novo. Você deve fazer isso. Eu não recomendo, tá? Mas... Eu ensino. A informação está com você. Como você vai usar, é problema seu. Então, vamos ver por aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Deixa aí nos comentários se você achou. Deixa o seu like se você gostou. Se inscreve pra muito mais conteúdo. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.